BAAA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA-BA Fala, nação, Tricolor, ligado, eu não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo e, dessa vez, mais um Plantão Tricolor para deixar você, torcedor do Bahia, muito bem informado sobre o nosso Esquadrão de Aço. E eu já estou corrido aqui porque hoje tem muita informação, tem muita notícia, tem muita coisa bacana para poder relatar para vocês, então já peço para você que está chegando agora, metralha, senta o dedo no like dá essa força pra gente, 5 mil likes nesse vídeo é rápido, simples, fácil e você ajuda demais a gente a impulsionar o canal, propagar o nome do esporte Clube Bahia, beleza? Não esquece também de se inscrever se não for inscrito, ativar as notificações compartilhar com a rapaziada e baixar o melhor aplicativo de futebol do mundo se você ainda não tiver baixado, é o aplicativo da OneFootball basta clicar no primeiro link da inscrição que você já baixa, através do aplicativo da OneFootball você tem as últimas notícias com relação ao mundo de transferências aí do futebol, tanto nacional quanto internacional você pode ver tudo sobre sua equipe do coração sobre o Bahia, se botá-lo ao Bahia como seu time favorito, você também tem acesso a estatísticas, informações de cartola sobre FIFA 21 e várias outras coisas, além de acesso gratuito a transmissão tanto da Bundesliga quanto da Ligue 1 ao PSG, a Neymar você vai poder ver tudo isso de perto através do aplicativo da OneFootball, então não perde tempo, corre clica no primeiro link da inscrição e baixa antes da gente partir para o conteúdo em si do vídeo, dois recadinhos muito importantes se você é daquele cara que vem aqui e comenta o vídeo só começou em não sei quantos minutos porque o resto foi tudo propaganda por favor não faça isso porque dessa vez é realmente importantíssimo que vocês saibam que na próxima quarta-feira dia 25, às 20 horas teremos uma entrevista muito bacana com o Lúcio Rios candidato à presidência do Esporte Clube Bahia então você que está com dúvida você quer sanar algumas dessas dúvidas que tem questionamentos, compareça ative as notificações, fique ligado no canal porque na próxima quarta-feira, às 20 horas a gente vai fazer uma sabatina muito bacana com o candidato à presidência do Esporte Clube Bahia beleza? Conto com a sua presença além disso, amanhã tem um vídeo muito legal aqui no canal também com todas as informações voltadas para o União Santa Fé nosso adversário nas oitavas de final da Copa Sul-Americana na terça-feira esse vídeo de amanhã segunda vai ter participação internacional mais uma participação internacional de um radialista argentino que acompanha de perto a equipe do União Santa Fé então eu conto demais com a sua presença nesse vídeo, já metralha aí o sininho ativa as notificações para não dizer que não chegou que não pôde acompanhar na hora que o vídeo saiu na íntegra e tudo mais beleza? Conto com a sua audiência nesse vídeo, tá? agora sem muita demora vamos partir para as informações e nada melhor do que falar sobre o campo de jogo sobre a preparação do Bahia e a projeção que a gente tem aí para esse próximo jogo contra o União Santa Fé e para as outras próximas partidas para começar um relatório do Departamento Médico o lateral direito João Pedro que está fora dos gramados desde agosto por conta de uma lesão que ele teve no joelho passou por uma cirurgia vocês já sabem está recondicionando a parte física vocês já sabem mas a novidade é que ele já está na parte final na etapa final de fortalecimento do seu joelho então, muito provavelmente nas próximas semanas ele já deve aí estar começando a treinar com bola fazer a transição física para já ir para o campo e ser uma alternativa também para Mano Menezes tá? então eu deduzo aí que no mês que vem em dezembro, ainda esse ano João Pedro já deve ser uma opção para o nosso treinador outro que está voltando esse já treinando com bola e esse já deve estar à disposição nessa próxima semana é o zagueiro Hernando Hernando teve uma lesão no jogo de ida contra o Melgar pelas 16 avos de final da Copa Sul-Americana né? e muito provavelmente nessa semana deve ficar à disposição de Mano e é importantíssimo isso por quê? Anderson Martins Lucas Fonseca e Gilberto estão suspensos e não vão poder jogar pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A contra o São Paulo na Fontenova no próximo sábado então o Bahia teria que improvisar alguém na zaga se Hernando não tivesse à disposição porque só temos quatro zagueiros no momento Hernando Juninho Lucas Fonseca e Anderson Martins Lucas Fonseca e Anderson Martins não podem jogar Hernando estava machucado a gente teria que improvisar até porque Wanderson foi emprestado para o Fortaleza mas muito provavelmente não é nada certo ainda Hernando já deve estar à disposição para esse jogo do próximo sábado beleza? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos mas em compensação também temos jogadores que voltaram agora de suspensão e já vão poder atuar na próxima partida do Campeonato Brasileiro tanto o volante Ronaldo quanto o meio campista Daniel que levaram o terceiro cartão amarelo diante da equipe do Coritiba de acordo com o próprio Mano Menezes de maneira proposital para poder diminuir a lista de pendurados do Bahia eles voltam para esse jogo contra o São Paulo mas eles podem jogar já nessa partida de terça contra o União Santa Fé Daniel provavelmente já deve voltar e Ronaldo deve aparecer ali como uma opção outra novidade é que os novos contratados do Bahia Gabriel Novaes atacante proveniente das divisões de base do São Paulo e Juan Pablo Ramirez proveniente das divisões de base do Atlético Nacional de Medellín foram inscritos na Copa Sul-Americana então eles já podem aparecer pelo menos no banco de reservas nesse jogo de terça-feira eu acho muito provável que isso já aconteça com o Gabriel Novaes porque ele vinha aí jogando vinha treinando e tudo mais Juan Pablo Ramirez já está parado há um tempo um pouco maior então está recondicionando a parte física mas não duvido dele também aparecer no banco de reservas até porque é bom esse processo de conhecer melhor o elenco já ir ali sentindo o clima do jogo e tudo mais mesmo que não necessariamente ele seja uma opção para o treinador o fato é que os dois foram inscritos na Copa Sul-Americana e já podem aí ser utilizados quando estiverem 100% fisicamente e as nossas meninas de aço em orgulho retado que elas estão dando elas ganharam o jogo de ida ontem contra o Atlético Paranaense por 3x1 lá no CT do Cajives e agora aqui em Pituasso elas têm essa vantagem para administrar no próximo sábado elas passando avançam para as quartas de final pegam as vencedoras de Fluminense e Fortaleza e caso avancem das quartas já estão classificadas para a Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino então todas vibrações positivas para as meninas de aço que estão dando um show representando a camisa do esquadrão quem também está indo bem é o time Sub-20 do Bahia como eu já tinha informado para vocês eles passaram avançaram para a semifinal da Copa do Brasil Sub-20 mas a situação da gente no Campeonato Brasileiro Sub-20 não era tão boa só que agora a gente conseguiu sair ali da zona de rebaixamento porque hoje eles venceram a equipe do Atlético Mineiro por 1x0 com gol de Daniel o Traorê Tricolô está fazendo gol a rodo também ali junto com Thiago e aí a gente foi para 16º lugar deu uma respirada e claro deu confiança para essa decisão contra o Palmeiras pela semifinal da Copa do Brasil Sub-20 parabéns também para a molecada que está tendo maturidade para poder reagir dentro das competições que vem disputando tomara que a gente consiga ir além nessa Copa do Brasil Sub-20 e trazer uma alegria aqui para o Bahia beleza? bom pessoal é isso esse foi o Plantão Tricolô de hoje espero que você tenha gostado que sobretudo tenha ficado muito bem informado espero que você tenha visto com muita atenção se alguma notícia por eu falar muito rápido aqui passou despercebida volta dá uma conferida porque tem muita coisa importante aqui que foi relatada beleza? muito obrigado pela companhia até aqui novamente vou deixar uma hashtag para ver se vocês estão ligados assistindo o vídeo até o final e a hashtag é Traorê Tricolô vamos ver se vocês estão ligados mesmo lança a hashtag Traorê Tricolô aí nos comentários para eu ver quem assistiu até o final que eu vou dar aquele maroto coraçãozinho suave? tamo junto rapaziada um forte abraço eu sou mais Bahia eu sou o maior do Nordeste e você? tá?